Eu recebi o áudio do meu querido Padre Luciano e eu quero mandar o meu beijo, meu beijo enorme ao Padre Luciano e eu quero colocar aqui uma observação, uma análise feita pelo Padre Luciano e eu gosto muito das análises dele e ele me mandou esse áudio, Padre Luciano conta um beijo e me perdoe por eu ter demorado tanto de ouvir seu áudio, ele me mandou já tem uma semana esse áudio, mas incrível a análise que ele fez, eu queria que vocês ouvissem com carinho a análise e lembrando, o Padre Luciano, ele é motociclista e ele fez uma análise muito pertinente sobre o nosso mercado, o mercado de motos e o mercado europeu, ouçam com atenção. Oi Chico, bom dia meu querido, a paz, vou mandar áudio longo, aqui o Padre Luciano de novo, então eu voltei de Portugal e por causa do fuso horário, de tudo que estava conseguindo fazer lá, não estava nem conseguindo acompanhar as lives aí, mas estamos aí de volta. E como eu devo passar um tempo de missão lá em Portugal, no ano que vem, eu aproveitei para olhar umas motos e me apaixonei, cara, pela Rebel 500, estou achando que vou pegar uma quando eu for para lá. Mas o que eu queria partilhar contigo foi uma percepção que eu tive essas últimas semanas, quando eu estava lá no Portugal. Tanto nas concessionárias da Honda, quanto nos vídeos que eu assisti no YouTube, cara, o pessoal apresenta a Rebel 500 como uma moto de entrada, para iniciantes mesmo. Sempre dizendo que não tem muita potência, que tem que ter paciência com a moto, que é uma moto para cidade ou para percurso de estrada até 100 quilômetros e por aí vai. A única vantagem, entre aspas, de pegar a Rebel 500 é o preço lá, cara. Então, muitas vezes, para o europeu, a escolha está diretamente ligada no seu orçamento. Uma Rebel 500 nova, lá em Portugal, está saindo por um pouco menos de 7 mil euros, ou seja, nove salários mínimos em Portugal. Só para a gente ter uma ideia do preço em relação ao custo de vida. Já uma Rebel 1.100 está saindo 10.300 euros e é com câmbio DCT por 11.300 euros, ou seja, 16 salários mínimos. O que eu percebi, Chico, é que lá em Portugal, em uma boa parte da Europa, uma moto de 500 cilindradas é uma moto de entrada para iniciantes. E foi isso que me surpreendeu, cara. As pessoas com carteira B podem dirigir moto de até 125 cilindradas sem precisar de carteira especial. Então, isso é transporte de cidade mesmo, para locomoção nos grandes centros e nem é considerado moto pelos caras. A carteira A2 é tipo uma carteira de moto de iniciantes e tem uma limitação de potência até 47 cavalos ou 35 kilowatts, como eles dizem por lá. E é exatamente essa potência que colocam de propósito nas motos de 500 cilindradas, por exemplo. Muitas vezes limitando eletronicamente essa potência. Então, a questão de ter motos para carteira A2 é uma questão, muitas vezes lá, uma questão comercial e de marketing. O pessoal acha estranho que um motociclista com experiência, como eu assim, estava escolhendo uma Rebel 500 no lugar de uma Rebel 1100. A única explicação razoável que eles conseguem encontrar para isso é o preço. Tipo, poxa vida, o cara não é iniciante, mas como ele não tem grana para pagar uma moto maior, vai comprar uma 500 cilindradas mesmo, coitado. E isso porque eu estou falando só de Honda, hein? Porque moto de verdade lá, os caras vão para BMW, Triumph, Indian e outras. Aí eu pensei aqui no Brasil, como muitas vezes o pessoal fica se comparando com a Europa, com os Estados Unidos. Cara, eu vejo o Brasil muito mais perto do Congo, Kinshasa ou de Abidjan, na costa do Marfim. E outros países da África, realidades que eu conheço pessoalmente, ou talvez da Índia, mas aí eu não conheço. Onde a gente vê uma multidão de motos de 125 cilindradas, que aí a moto de 500 cilindradas já é considerada avançada, né? Nosso caso aqui no Brasil. Então, o que você acha, Chico? Já imaginou aqui no Brasil as motos de 125 cilindradas, custando 7 salários mínimos, tipo 8.400 reais, e uma CB500X custando 12 mil reais? A gente também não acabaria tendo essa mesma visão que na Europa? Quer dizer que a moto 500 cilindradas seria muito mais acessível e mais para iniciante mesmo? Tudo isso para dizer, cara, que eu acho que a gente realmente, no mundo das motos aí, é um país pobre mesmo, onde o preço das motos em relação ao poder de compra do brasileiro é absurdo, cara. Uma CB500X poderia custar 10 salários mínimos, 12 mil. Como é que ia ficar o mercado de motos aqui no Brasil, né? Mas é isso aí, meu querido. Fica com Deus, paz e bênção. Um abraço. Amém, padre. Um beijo, meu carinho e meu respeito a você sempre. Um grande beijo. Obrigado por sempre nos acompanhar aqui. E olha que interessante, né? Essa visão e essa análise do padre Luciano Couto em relação ao mercado. Eu acho super relevante isso. Eu só não concordo com um pontinho que eu, não do que você disse, mas dessa visão de outros países, né? Dos povos de outros países em relação à cilindrada, mas eu vou falar sobre isso. A questão é que eu concordo com sua análise, padre. Totalmente. Concordo com tudo que você falou. Inclusive, eu lembro da foto que você me mandou, né? Você lá em Portugal. Está até aqui a foto ainda. E você comentando que ficou apaixonado pela Rebel 500. Então, eu acho sim que nosso país, se nós tivéssemos... Primeiro, eu tenho que só pontuar para a galera que existem questões de mercado. Algumas especificidades dos mercados em alguns países, né? Desses países que fazem com que algumas cilindradas ou tipo de moto ou cavalaria elas sejam mais vendidas do que outras e tenham benefícios, principalmente benefícios fiscais ou pela questão da subcategorização da carta de habilitação de motocicleta. Há exemplos da Inglaterra, há exemplos de Portugal, há exemplos do Japão. No Japão, por exemplo, motos de 400 cilindradas são bem vendidas. Motos de 125 cilindradas são bem vendidas. Em Portugal, as motos mais vendidas são de 125 cilindradas, exatamente porque o cabra não precisa de habilitação específica de moto. Se ele tem uma carta B, ou seja, ele dirige carro, ele pode dirigir uma moto. Eu acho isso bem acessível para a população, para o trabalhador. O cara que quer trabalhar mesmo, se deslocar, fazer entrega. Ele não precisa gastar com habilitação. Ele não precisa gastar com habilitação para moto. Eu acho isso um pensamento muito de dar acesso às pessoas a trabalhar com o veículo ou usar, se deslocar com o veículo. Isso eu acho muito interessante. Se tivesse aqui no Brasil, eu com certeza apoiaria. Quem tem carta B pode dirigir moto até 125 cilindradas. E aí, são essas especificidades do mercado que fazem com que, sim, algumas motos sejam mais vendidas, outras, até mesmo, a população tem uma visão de que é uma moto de início, uma moto de iniciantes. Lá nos Estados Unidos, eles entendem que algumas motos, eu vou dar exemplo da própria 883 da Harley. O pessoal lá acha que é moto de iniciante. E, na minha opinião, não é, mas eu vou falar sobre isso. Mas, principalmente, que aí vem o ponto de convergência do que eu penso, do que o padre disse e analisou de forma brilhante, a questão de custo para esses povos, para essas culturas, está ligado diretamente ao valor da moto. Se a moto é barata, é para iniciantes. Então, eles vinculam isso. E eu concordo. Aqui no Brasil, se a gente tivesse uma condição financeira melhor, uma economia melhor, uma população com mais acesso, que tivesse salários justos, justo acho que nenhum país tem, mas se tivéssemos uma melhor distribuição, quando falo distribuição de renda, eu sou um social liberal, mas quando falo distribuição de renda, a galera da direita se treme toda. Mas eu entendo quando o pessoal da direita fica nervoso, quando ouve isso, eu entendo vocês. Mas se nós tivéssemos uma distribuição de renda melhor, e eu não estou falando igualitária, porque eu sou a favor da meritocracia, tem gente que merece estar ganhando mais do que outras pessoas. Não é questão de quanto você trabalha, mas o que você produziu, o que você desenvolveu, qual o valor agregado a isso que você produzia, o que você desenvolveu. Mas enfim, eu não vou entrar muito nessa questão. Mas eu concordo, compadre, em relação a que se o Brasil tivesse uma condição econômica melhor, nós teríamos essa visão dos europeus, principalmente porque o nosso mercado de motos é ligado diretamente com o mercado europeu, de forma compulsória. Como eu já falei para vocês, nós assinamos tratados para poder vender gado, gado não, bicho morto, né? Carne. Bicho morto para lá, vender um monte de coisa lá para a Europa. Como a gente assinou esses tratados, nós temos que seguir as leis de emissões de poluentes lá impostas pelos europeus. Aí a gente come na mão dos caras. Então as motos que vêm para cá, carro que vêm para cá, até caminhão que vêm para cá é tudo europeu. Por isso que você não vê um caminhão americano aqui. Vocês já pensaram nisso? Não tem caminhão. Já teve o internacional. Mas foi para frente? Não foi. Então por que as grandes marcas europeias se deram muito bem aqui em relação a caminhões? Porque a gente sempre teve uma ligação muito forte econômica com a Europa. Eles acabam impondo as suas legislações aqui e a gente fica ligado diretamente, principalmente quando a gente fala de veículo. Então, padre, concordo. Acho que se a gente tivesse aqui uma condição melhor, nós teríamos essa mesma visão de que uma CB500X seria uma moto para iniciante. Para o pai dar para o filho uma CB500X. Aí eu só quero fechar esse comentário com um pensamento meu e eu não concordo com isso, mesmo se nós fôssemos um país desenvolvido, com uma economia forte e que as pessoas tivessem acesso, como os europeus, eu seria contra uma pessoa começar com uma moto de 40 cavalos, de 50 cavalos. Porque eu vejo mais na questão técnica mesmo, na questão de potência. A potência de uma moto para você dar para um garoto, ou para uma pessoa inexperiente, ou para um adulto inexperiente, não importa, é demais. Então tem que ter conhecimento do que esse veículo pode oferecer de potência e os riscos que ele pode oferecer também. Então eu com certeza, mesmo a gente vivendo num suposto país desenvolvido, e que a gente tivesse, em sua maioria, as pessoas com a visão de que pode começar com uma Sportster, pode começar com a CB500X, eu seria uma voz levantando uma bandeira, dizendo que está errado isso, galera. Está errado. Galera, começa com a 150, começa com a 250. Porque eu sei do que isso pode levar para uma pessoa que não tem experiência a se acidentar, a ter um problema sério. Mas, padre, obrigado. Mande para a gente sempre essas suas análises, e são sempre muito válidas. Eu sei que você concorda comigo que política é tudo na nossa vida, mas política partidária principalmente, porque a gente precisa debater sobre melhoria na nossa economia, conscientizar as pessoas a fazerem o consumo consciente, como o senhor uma vez me mandou um áudio aqui falando do meu trabalho. e um trabalho que o senhor faz também. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo. Obrigado por me prestigiar aqui, por me perdoar pelas minhas brincadeiras e ser sempre tolerante com as brincadeiras que eu faço. Um beijo para você. Alá te abençoe sempre. E muito obrigado por dar essa aula para a gente. Viu, padre? Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.